e aí pessoal beleza aqui é o maicon de novo com mais um videozinho o jogo que eu vim mostrar pra vocês é um crash of the titans o game começou lá no playstation 1 galera fez sucesso no playstation 1 é feito pela rádio também pela feita fez sucesso no play 1 foi para o princípio 2 estou jogando agora no ps3 e no xbox 360 mas é que você senta para falar a verdade vamos ao nível o nível 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 novo joguei vamos lá um novo jogo agora colocar nossas iniciais a esse que esse jogo é muito bacana galera ele traz aquela nostalgia do play 1 e do play 2 beleza vamos lá finalizei a escrita pela escrita o que o que o que o dono pronto foi modo easy que seria normal não e seria fácil normal e hard easy fácil normal e difícil vou botar normal mesmo vai quero complicar minha vida vou escolher aqui o dispositivo de gravação da memória botar no hd interno mesmo no aparelho beleza vamos lá lá vamos lá lá escolher um bloco ainda lembra aquele bloco do play 1 ainda eu pedi vocês que chequem sempre a playlist do canal que é novo no canal entendeu tem a playlist aí beleza tem os tutoriais detonados e as dicas dos jogos aí ok eu vou pedir vocês que não foi inscrito se inscreva também o que acham já são inscritos se inscrevam já são inscritos marco aí já são inscritos que tu simplesmente comente o vídeo deus joinha para ajudar na divulgação do canal beleza ela está malhando aí pá ao crash com essa cara de maluco aí o gráfico na minha opinião é que completa o gráfico na minha opinião é que o gráfico na minha opinião é que o é que o gráfico é atualizado para a nova geração mas eu pô mano me amarro tipo de jogo de plataforma é muito bacana me divertir muito na época do prestígio 1 e 2 quem me conhece sabe que eu sou fã dessas plataformas e ainda digo mais esses jogos bacana assim hoje em dia já não tem mais entendeu já não tem jogos assim para se divertir esse aqui ó game aqui qualquer idade pode se divertir quer dizer isso é meio irônico né os mais inteligentes os mais fortes ficaram preso a menina foi roubada e o crash olha lá ó piorar conseguiu é o crash tá na mão do crash aí engraçado como é que são as coisas né temos um tutorial básica aí o dobo job que significa duplo pulo vamos lá movimentar nossa da apertando o triângulo ou o y ele dá esse chute soco aí esse soco aqui é soco de nerd ó ele vai fecha o olho e vai mandando em qualquer jeito isso aqui é aquele soco doido galera pra falar a verdade esse game aqui tem pra prestígio 2 mano e agora jogando aqui tô reconhecer no cenário entendeu o locker travado beleza embora vamos que vamos a jogadinha rápida aqui jogos de plataforma interessante isso aqui a colher tá sempre sempre quase tudo igual por exemplo mario por exemplo mario você tem que coletar aquelas moedinhas certo sonic aquela argolinha e no crash que tem que coletar esses troços aí mas tu mas tu seria quadrado ou o x no xbox sim a horrada galera esse jogo aqui eu tô dando tá dando pra perceber agora posso falar com bastante exatidão que é um remake do ps2 trazido pela nova geração ps3 e xbox 360 posso dizer que esse jogo que eu joguei muito tô reconhecendo o cenário entendeu claro que o gráfico tá melhor né o boneco tá mais trabalhado entendeu dá pra perceber mais detalhes aí na movimentação tem uma fluidez melhor entendeu mas o jogo é de igual o interessante no no ps2 entendeu aí os dois babaquinhos só socou na cara aqui ó ahhh vou meter porrada porra largando a mão em cima é até que esse soquinho alá maluco dá certo ó mais uma frutinha essa frutinha aqui é clássica do do playstation 1 se vocês nunca jogaram aí galera esse crash opa calma aí calma aí agora tem um um double jump aí consegui nossa mano tá cheio que vão cair na porrada vem tacar esse link de mim não palhaçã vamos lá vamos lá vamos lá toma seu doido ó só ficou na cara parece até eu me sinto o próprio ia lá tá arrasando uhuu ai errei o golpe e o cara desceu mano ah vou quebrar mano vou quebrar esse otário toma só tô na lata quatro hits cinco cinco hits tá bonito vamos lá vamos catar mais aqui dá uma limpada no cenário opa calma aí eu sou o olho grande sempre que eu tenho essa espada pra pegar eu fico pegando eu não consigo ir embora e não pegar entendeu tem que ir pareceu do nada nossa brotou mais mano então bora fazendo um ponto aqui só soca um nossa ele erra dez socos e acerta um mas tomei um que acerta tomei e bota pra dormir mano continuar agora aí vamos embora as árvores estão felizes bem esquisito né entrou na árvore que tem uma uma felicidade só nessa né está ele fica tipo num box só vem 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 haha muito bacana esse jogo maluco caraca mano viu isso aí tá ali a lagartixa lá não tem nem ouvir a lagartixa pegar aqui o que essa árvore solta o pessoal soltando tipo uma bolha essa bolha tá enchendo não lembro pra que que é vamos lá vamos lá galera esse jogo é muito bacana velho poxa não sei porque que eles não lançam jogos mais assim cara divertidos como esses jogos aí do Playstation 2 e Playstation 1 pô a nova geração tá antigamente nós temos aí vinte a quinze lançamentos por mês nas antigas gerações essa geração cara meu deus do céu se tiver dez num ano é muita coisa só soco na lata olha nossa eu sou um sugar ray mané eu sou um ramo de ali e peguei um turbozinho ah mané vou catar tudo toma nossa peguei um super poder mané chutão nas partes íntimas calma calma volta que eu vou catar tudo peguei alguma parada aí ó concept art destravada quer dizer desenho aqueles aquelas figuras animadas desenhos acabei de desbloquear um vamos lá geralmente jogo de plataforma assim eu consigo destravar tudo cara geralmente eu jogo eu não jogo só uma vez eu jogo várias vezes então eu acabo sem querer descobrindo coisas nossa mano tem cara que ô cara ah o negócio virou não vi tem que ser rápido aqui só que no crash do play 1 ele tinha uma giradinha aqui foi substituído por um por um soco tem algum bagulho aqui vou ver se eu peguei nossa desculpei vamos pegar esse aqui ah mané coletei o dobro o que eu pegar agora vai ser em dobro nossa mano muito ponto rápido 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 pega mais pega mais rápido acaba o tempo não acabou o tempo já era nossa aqui é meio sinistro ó uh ah mano eu sou muito bom mano eu sou muito bom plataformas eu sou muito bom vamos lá vou coletar tudo agora ó oh foi passou de boa de boas vamos lá tá tudinho aqui mano tudinho E tem uma gangue ali, gangue granguena Vambora Me encarar, me encarar Ih, tá maluco? Toma Eu bati nos três É, pois é Não vem que não tem Você diz que bateu em dez Eu bati em mais de cem Vamo lá É isso aí, mano Só que esse crash aí Ele bate igual uma mulher Mulher que briga assim Ah, você mexeu com o meu namorado Aí vai batendo assim igual a maluca Entendeu? Eu já bato igual o Mohamed Ali mesmo Já checo a distância Entendeu? Como é que é? Oi, caraca! Deu uma acelerada ali na descida ali, mano Não, devagar, mano Devagar Nossa, destravi uma parada aí Um, dois, três Inverto o tutorial Um, dois, três Ah, tava falando sobre os combos Ah, eu já tava clicando Nossa, olha o que eu distravi, gente Nossa, ó Attack, 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 attack Attack, attack, attack Ah, mano, é Agora, agora eu tô mais fatal Vamo continuar aqui Subindo aqui rapidinho Vamo pegar tudo, mano Não deixo nada pra trás Eu não deixo nada pra trás, mano Eu sou assim Ai, mano Dei mole nesse pulo Caraca, velho Esse pulinho aqui tá nojento, hein Ué? O que que tá acontecendo? Hum, 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 hum Isso não tá legal Deixa eu ver o tutorial aqui Vê Deixa eu até ver aqui Passar, pulando Ah, tá Ah, tá Ah, eu tava Nem ia passar nunca Tá vendo? Você tem que apertar ali Pra ficar dando aquele Pirocóptero aqui, ó Isso eu tava passando, mano Ah, tá vendo? Só com um duplo jump Não Não ia resolver Ah, mané Uou Não, não Volta 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 Deixa aqui Um negócio pra trás Tá maluco? Pagar tudo Nossa, mais uma conquista Meu Deus do céu Mais uma conquista Pra minha medalha Mais uma Uma medalha Pra mim Mais uma medalha Não se mete Não se mete aqui não, palhaço Que eu te quebro na porrada Ai, 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 ai Toma, toma, toma Ai, que combo bonito, ó Maluco Tô que nem um Ryu, mané Só Tá Tá Tuga Aham, mané Vai, maluco Você é louco Pega tudo, mané Tô quase completando Já completei já Acho que eu já ganhei outra vida já Agora eu tô crack agora Não Vai dar merda Vai dar merda Eu sabia que ia dar merda Vamos lá Vamos lá Vai, vai Deu certo Deu certo Deu certo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Oh Continuar aqui Sobre aqui Ah, mano Ah, que que é essa Essa Ah, pessoa quer passar batido, né Pessoa quer passar batido Passar batido não, mané Bora A fase é grande, mané É, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora build Nossa, que pulo bonito, mano Ó Nossa Até louco, meu brother Ih Oh Solta o meu amigo Ô pivete Os caras não aguentam nem a gaiola Os caras são inúteis mesmo Vai dar ruim, vai dar ruim Vem, vem Me segue, me segue Junta aqui Junta aqui todo mundo Junta todo mundo Junta todo mundo Junta Junta Carro Vocês são inúteis, cara Sou inútil, mano Eu vou quebrar uma porrada Pode vir Ih, toma Dez Dez hit Onze Doze Doze Quatorze Hit, mané Tem mais? Pode vir Junta Junta a galera de vocês toda Pode juntar Junta aí a patotinha de vocês Que vocês vão levar Hit Hit na cara Só no hit, ó Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vambora Cai, 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 cai Vinte, vinte e seis Nossa, mano Eu sou uma lenda Eu sou um boxeador nato, mané Você é maluco, mané Ó Estilo Horyug, mané Entendeu? Lembrando do amigo meu aí Amigo Vitor Um abraço aí Uma vez um cara mais alto Falou pra ele assim Ai, mano Tem baixinho assim Eu sou doido e o mocão Aí ele mestralmente Falou o seguinte Cuidado com o Horyug O moleque não entendeu nada, né Aí pensou assim Pô, como assim Horyug Horyug vem de baixo, velho Entendeu? Horyug não vem de cima Entendeu? Vamos lá, vamos lá Eu não tenho feet Opa Nossa Vamos lá Vamos lá Tá pegando mais Ah, mas eu não consigo parar de pegar esses troços Parece que é vício Vamos continuar pra enfrentar logo o Titan Aí chegamos à arena Chegamos à arena de batalha Onde os meninos se tornam homem Onde os homens se tornam heróis Onde os heróis se tornam lendas Ha, ha, ha Tá lá Vamos lá Vamos enfrentar Bora, mano Bora Opa Sai Opa Sai Merda Vamos lá Defende B Aí Dominei Dominei a técnica Ha Agora eu sou O Invencível Mark Legend of Mark É, vê tutorial não Tá maluco? Sou muito bom em plataforma Vambora Destruí tudo Tem que ler o tutorial Não adianta Se você não ler O jogo não libera Uma paradinha Agora eu tô Tô em cima de um Titan Ah, mano Não dava pra vocês antes Mas ainda agora Nossa, mano Que maldade isso aí Que maldade Que maldade Que maldade Mas eu consigo fazer os combos maiores Quando eu tô no chão Aí eu tenho que matar Uma certa quantidade Desses babaca Aí Pra poder liberar O caminho lá Em vermelho Lá, entendeu Vou matar Uma certa quantidade E vai liberando O caminho Barra, barra, barra Que barra, barra Bom, liberou Nossa Dá pra mandar um poder Aquela barra lá Barra superior à esquerda Lá, ó Tá enchendo em Violeta, né? Nossa, mano O bagulho é assim Mas sai Sai Tá nervoso Tá nervoso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, briga Ah, agora briga de irmão Eu não perdoo Não, mano O bagulho é Tá porrada Vamos lá Vamos continuar Acontecendo Pô Pode balançar Dá nervoso Mais um Nossa Três Três contra mim Parece justo Três contra mim Parece justo Bora lá Bora lá Vem 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 tu primeiro Já pulei pro outro Já Já peguei o mais forte Agora eu sou Ah, mano Isso é muito ruim, mano Aí, ó Foi Hum Eu assumi o melhor, mano Tá louco Jogo de plataforma Eu sou o melhor, mano É que eu não Destruí a força deles Pronto É isso aí, galera Ah, filha da mãe Nossa Se afasta Ah, filha Ah, me derrubaram, mano Ai, que mundo cruel Bora Vou pegar agora Agora eu vou pegar Três contra um Quatro Nossa, tem quatro, mano Assumiu que eu tô de um Assumiu que eu tô de um Assumiu que eu tô de outro Bora Naquela hora eu dei mole Porque eu saí dele Antes do tempo Era pra me ter aguardado Um pouquinho Pra poder eu pegar Ah lá, tá vendo Igual eu fiz naquela hora Eu não sabia que ia vir outro Deixa eu jogar esse altar aqui Já foi, já Agora sim Vai Vai Caiu o tronco Caiu o tronco É isso aí É isso aí Finalizei Passei a fase aí Galera, muito obrigado aí Por ter assistido o vídeo até aqui Se gostaram Deixa o joinha aí E comente nos vídeos Se acharam Liberou uma parada nova E a medalha foi prata Desculpa, valeu Tamo junto e misturado aí Brigadão, galera Fui Mais um itemzinho aí Destravado Mais umzinho Mais umzinho Nossa, mano Eu sou o cara Fui